Música Nossa gente dessa semana está super especial Uma pessoa que eu particularmente gosto muito Que é gente da gente Nascida praticamente no Laude Freitas Mas passou a vida inteira ali na comunidade do Picoaia Estudou jardim de infância, segundo grau E até a faculdade aqui De uma família simples, bacana E com atividade social na cidade Eu estou falando dela Bárbara Chaves Oi Bárbara Como é que está você À frente da Secretaria de Política para as Mulheres Aqui na nossa cidade Primeiro dizer que é uma honra Você está falando com você Quando a gente fala da gente, da nossa gente Vendo você me entrevistar assim Eu fico até sem graça Porque a gente se conhece de muitos e muitos anos Fomos nascidos e criados no Laude Freitas Gente da terra Pois é Nós somos miocas Exatamente Quase isso E agora a frente da Secretaria de Política para as Mulheres Desenvolvendo um trabalho no município Conseguindo, tentando Implementar políticas públicas Que atendam as mulheres no nosso município De forma integral É um grande desafio Desde quando eu recebi esse convite Da nossa prefeita Moema Gramacha Para mim foi um desafio muito grande Mas quando a gente é nascido e criado Eu acho que tem um quê diferente A gente conhece Eu conheço muita gente daqui A gente tem uma preocupação Da terra onde a gente nasceu Onde a gente foi criado De inclusive devolver isso Para a nossa cidade Esse cuidado Eu ainda tenho isso De passar Vou passar pela praça de Laude Freitas Eu não quero ir pela Estrada do Coco Eu quero ir pela praça Eu quero sentar ali na praça um pouco Ficar olhando Enfim Então eu acho que Para a gente em particular Essas pessoas Que são nascidas e criadas aqui A gente tem um cuidado Um pouco maior Diferente Sobretudo diferente Porque a gente conhece as pessoas Então eu estou Nós estamos na frente Da Secretaria de Política para as Mulheres Pensando políticas públicas Políticas públicas Para as mulheres que eu conheço Teoricamente É óbvio que a gente fala De um público muito maior Mas muitas dessas mulheres Eu conheço Muitas das mulheres Que são atingidas Por essas políticas São pessoas que eu conheço São pessoas que nasceram comigo São pessoas que foram criadas comigo Ou mãe dessas pessoas E por aí vai E isso é muito bacana E o bom de você conhecer A nossa cidade É que as coisas ficam mais fáceis Entre aspas Porque você sabe Onde você está pisando Então Mas quais são os projetos Os principais projetos Estou vendo aqui Que nós temos aqui A Ronda Maria da Penha E lá nós temos Um centro Um centro de referência De referência Essa Ronda é provisória Né? Isso A Ronda é provisória Aqui na Secretaria Né? A Ronda agora Ela faz parte do município Foi uma grande conquista Assim pra gente A Ronda faz parte do município A gente trazer a Ronda Pra Lauro de Freitas Foi um avanço muito grande É a primeira Ronda Da região metropolitana Né? Ela já existia em Salvador Então a primeira Ronda Da região metropolitana Veio pra Lauro de Freitas Isso é um grande passo Pra as mulheres do município Né? Sobretudo na questão Quando a gente fala Da questão da violência Contra a mulher Que é um grande desafio Uma grande briga pra gente A questão da violência Contra a mulher A gente É um desafio diário Que a gente tenta Travar E a Ronda Vem nesse sentido Assim Fortalecer A Ronda Trabalha em cima Das medidas protetivas Já deferidas Então as mulheres Que já entraram Com o processo Que já estão Com o processo Tramitando E que pedem A medida protetiva A Ronda Entra no processo Pra acompanhar Essas mulheres Pra entregar Essas medidas E por aí vai E esse Tramite é rápido? Assim né? A gente tem Alguns entraves Mas a gente tem conseguido Fazer uma articulação Pra que essas medidas Protetivas Sejam Aconteçam Com mais celeridade Em alguns casos A gente tem conseguido Com muito sucesso A celeridade disso E ter a Ronda também A Ronda aqui Também contribui com isso Então assim A Ronda tá aqui Então conhecem As mulheres Que estão sendo acompanhadas Estão próximas Estão na cidade Além disso A Ronda No município Traz pro município Também Pras mulheres Uma sensação De segurança Apesar da Ronda Não atuar No caso De violências Diretas Ela atua Na medida protetiva Ela traz pra mulher Uma sensação De segurança Explica a gente O que é medida protetiva É quando a mulher Se sente Entra com um pedido Na justiça Porque ela se sente Ameaçada De alguma forma E o juiz Entende Que aquela outra Pessoa Não pode se aproximar Ou não pode ter contato Então ele Ele lança Uma medida protetiva Pra que essa mulher Seja resguardada É como se dissesse Fique distante Porque eu estou resguardada Pela justiça Já informei a justiça Que você não pode se aproximar De mim Está aqui Legalmente registrado Entende? É uma forma Das mulheres também Se protegerem Agora até ela chegar Na justiça Demora também Ou vocês também Facilitam esse caminho? O centro de referência Atende as mulheres Vítimas de violência É importante dizer Que isso é uma articulação Em conjunto Nós temos um município Um movimento de mulheres Muito forte Nós temos um município Um conselho de defesa Do direito da mulher Que é muito atuante Que trabalha diretamente Em parceria com a Secretaria de Política Para as mulheres Então são essas mulheres Do conselho Que estão nas comunidades E sabem a realidade Dessas mulheres Então traz Essas demandas Para a gente Para que a gente Em conjunto Consiga atuar Então é importante Que o município Tenha esse aparato Dessas mulheres Não é um órgão Ou um serviço isolado Que consegue atingir isso Porque quando a gente Fala da violência A gente está falando Do machismo Que está enraizado É uma coisa cultural Então é muito difícil Você quebrar Então se a gente Não tiver o olhar De todas e todos Sobre esse assunto Dificilmente a gente Consegue andar E no município A gente tem isso O Lauro de Freitas Eu digo que o Lauro de Freitas Avança na pauta Da questão das mulheres Com muita propriedade Porque nós temos aqui Um movimento de mulheres Muito forte Nós temos um conselho De mulheres muito forte Nós temos uma prefeita Nós temos mulheres Na câmara de vereadores Nós temos uma secretaria De política para as mulheres Nós temos três delegacias Que não são DEANs Mas tem delegados E delegadas Completamente envolvidos Com a pauta Nós temos uma ronda Agora Maria da Penha Aqui no município Então tem município Que nem fala Sobre a questão da violência Tem município Que as mulheres Estão sofrendo Estão apoiando E ninguém está falando nada Então o Lauro de Freitas Avança nesse sentido A gente sabe que Obviamente A gente precisa Cuidar de uma base A gente precisa Cuidar de uma base Desconstruir essa questão Do machismo Desconstruir essa questão Do patriarcado mesmo Que vem e coloca Essa mulher No lugar de submissão E a partir daí Vem as violências Por aí Esse aqui é um grito De liberdade Para as mulheres Tem algum contato Algum telefone Para que elas Possam ligar para cá Para tirar dúvidas Enfim E podem ligar Que é uma coisa Sigilosa Isso O centro de referência O atendimento Do centro de referência É um atendimento Sigiloso Existe um atendimento Multidisciplinar As mulheres são atendidas Por psicólogo Assistente social Advogado Então dá esse aparato Onde a mulher consegue De fato Dar os encaminhamentos Necessários Eu sempre digo Quando eu vou falar Em algum lugar É importante Que a gente anote Esse número Porque às vezes Não é que a gente precisa Mas uma vizinha Pode precisar Uma amiga Pode precisar Às vezes alguém A violência contra a mulher Ela é muito próxima Então às vezes Alguém está sofrendo E a gente não sabe O número do centro de referência É 3289 1032 Bota aqui Bota aqui Na legenda embaixo 3289 1032 Pois é O nosso agente de hoje Com Bárbara Chaves Então até semana que vem Se ligue aí Beijo Tchau Tchau